Fala galera do canal MyCars, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês Virtus TSI Highline Pessoal, este carro aqui já foi uma das minhas opções antes de pegar o meu Onix Plus Turbo que está logo ali atrás, deixa eu mostrar para vocês Então, antes de eu pegar o meu Onix Plus Turbo, que agora está fazendo até um ano que eu estou com esse carro até acabei de colocar para vocês aí um vídeo falando da primeira revisão do problema que eu tive com o carro e tudo mais então se vocês não viram, eu vou deixar o link na descrição confiram lá que está bem legal mas hoje eu quero mostrar um carro que foi uma grande opção minha antes de pegar o meu Onix Plus Turbo, que é esse aqui Virtus TSI principalmente nessa versão Highline olha que carro show galera porque esse carro está com uma grande chance de eu comprar ele também então eu vou trazer para o canal um concorrente bem interessante para o meu Onix Plus Turbo então olha que interessante motor turbo da GM contra o TSI então vai ser bem legal que eu vou conseguir trazer bastante opinião opinião de dono real para vocês mesmo como eu já estou um ano com o Onix Plus Turbo eu vou poder dar várias aí dicas então fazer vários testes com esse carro aqui também e ver realmente opinião de dono real de qual a diferença dos dois carros estou bem ansioso concordo que estou bem ansioso quero ver realmente como é que é esse motor TSI no Virtus a luz ali dá uma diferença esse aqui é 128 para 116 lá o torque também muda um pouquinho mas olha o interno desse carro aqui que bonito então nós já temos aqui também os bancos em couro essa versão Highline é a versão mais completa dele essa aqui já está bem completa ela tem sensor de chuva sensor de luz então é uma versãozinha bem top mesmo nós já temos até aqui o DRL em LED bem bem legal rodas esse aqui rodas já está com a rodas aro 17 olha que bonito que fica dá uma diferença bem grande para o meu Onix Plus Turbo ali que tem roda aro 15 então esse aqui já tem também sensor de estacionamento traseiro dianteiro câmera de ré o carro é bem bonito mesmo acho que vai ser bem está fechado aqui chave presencial nós já temos abertura com chave presencial deixa eu entrar aqui para mostrar mais um pouquinho do painel para vocês olha lá o painel dele é muito bonito o meu Onix Plus lá eu tenho uma central multimídia falei da Faftech porém aqui deixa eu só ligar o carro para a gente ver porém aqui nós já temos esse painel essa central multimídia também muito bonita olha o painel principal dele lá é show demais ar-condicionado já é automático retrovisor eletrocrômico já aqui interno temos porta óculos o nível de acabamento aqui eu estou gostando bastante claro que também é tudo plástico mas assim ele te dá um requinte o ar dele parece ser superior ao Onix se bem claro o meu Onix Plus lá é a versão mais básica não é a versão Premiere que a gente poderia comparar um pouco melhor mas o importante vai ser que eu vou poder mostrar para vocês ali dar várias dicas do motor do motor, transmissão opinião de dono isso vai ser bem legal mas olha que top que bonito que é esse Virtus já nessa versão High Line dá bastante diferença para as versões de entrada também do Virtus muito bonito essas rodas Aero 17 dá um ar muito agressivo para o carro e aí galera o que vocês acham vale a pena trazer um Virtus TSI High Line para o canal para fazer vários comparativos ali com o meu Onix Plus Turbo dizer para vocês opinião real de dono porque eu vou ter os dois carros para poder dar várias opiniões para vocês o que vocês acham vale a pena ou não vale deixa na descrição por favor dá uma ajuda para eu me decidir se eu pego o carro ou não ou se vocês acham que realmente não vale a pena é melhor manter o Onix Plus esperar o Renegade Turbo Flex sair e pegar um Renegade Turbo Flex o que vocês acham pego esse carro por enquanto até chegar aí os Renegades Turbo Flex e já vou fazendo comparativos para vocês para ajudar também realmente quem tem que eu acredito que muita gente tem dúvidas em relação ao Virtus TSI e o Onix Plus Turbo então por que eu tive essa dúvida também antes de comprar o meu Onix Plus e acredito que muitos de vocês também tenham essa dúvida então o que vocês acham pego o carro aqui para fazer vários comparativos e ajudar várias pessoas que ainda mantém essa dúvida ou não deixe nos comentários me dá essa dica e se vocês acharem que é interessante eu vou trazer então eu compro o carro e vou fazer vários comparativos bem legais aí para todos que tem interesse em comprar e tem essa dúvida que realmente é uma dúvida bem grande ainda é presente na maioria dos compradores assim claro que a gente está falando atualmente o Virtus se a gente pegar o Virtus ele está vendendo acredito que menos da metade do que o Onix Plus agora em 2020 o Onix Plus ele vendeu acho que quase três vezes mais do que o Virtus porém mesmo assim o Virtus ainda é o segundo sedã compacto mais vendido então ele continua dando trabalho então ele vale ainda a pena acredito eu trazer esses comparativos porque vai ter bastante conteúdo bem legal para a gente fazer essas comparações fazer vários testes também com esse carro quero testar também para ver se no dia a dia dá muita diferença em relação ao Onix Plus se o consumo é diferente fazer várias brincadeiras com esse carro aqui também então vai ser bem legal bom é isso aí galera esse vídeo era bem breve mesmo era só para contar para vocês essa novidade então não se esqueçam deixe nos comentários a opinião de vocês compre esse Virtus Highline para fazer vários comparativos então no canal ou não então deixe o comentário lá que com certeza vão ser bem úteis eu vou me decidir através disso eu estou bem ansioso eu quero comprar esse carro que eu quero trazer esses comparativos eu acho que vai ser bem interessante para os novos proprietários para quem tem interesse nesses dois carros que são muito bons por sinal então é isso aí não se esqueçam se inscreve no canal dá uma força e acompanha os próximos vídeos é isso aí fui